Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves Biker sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de God of War Ragnarok ao mais alto nível oh yes oh yes desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos já sabem como é que é rebentar com o like subscrever o canal se não são subscritos partilhar o canal com a vossa família e amigos vamos então dar início aqui a um novo episódio de God of War Ragnarok bom dia meus amigos let's go guys bora lá vamos então a rebentar com isto ao mais alto nível oh yes tal e qual bora lá no episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o maluco do Atreus né deu uma uma pinga ao Kratos deu uma pera ao próprio pai tiveram um desentendimento e a meu ver o Atreus está a reagir muito mal está bem que ele não pode dizer que teve lá no sítio onde esteve né com a angry body não sei aqui mas daí a bater no próprio pai e por que o pai não confia nele é normal acho que se a gente se meter no lugar do Atreus tem uma perceção de por que ele tem reagido assim a pera é escozada agora se nós não nos metermos no lugar do Kratos enquanto pai e também não iríamos gostar muito e iríamos querer saber o porquê e tudo aquilo porque é que ele iria estar a mentir e omitir e não sei o que mais pronto fomos até Odin supostamente estamos a ir em direção ao Odin outra coisa que ele não deveria estar a fazer e ele próprio diz que nunca deveria fazer isso enquanto estamos a caminho de um abrigo estávamos em Midgard e ele próprio diz eu não posso ir ter com o Odin e falar com ele e dizer coisas e tentar evitar ou estar lá para saber o que é que ele anda a fazer e tentar evitar sim que ele matasse o Kratos porque é o que diz na profecia e ele acaba por fazer isso por exemplo ele agora está a dizer que não vai tomar banho e passado 5 minutos já se calhar é melhor ir tomar banho é tão velho tão quer dizer agora estás a dizer que não vais matar ninguém e passado 5 minutos estás a matar mas também não entendo isso bem o chaval já não faz sentido nenhum bora lá ficámos aqui foi esta parte em que eu disse que isto vai dar merda porque o gajo para ali e depois vira-se para nós e fica ali e coisa eu acho que isto vai dar merda ainda para mais os Jutonars são são adversários arqui-inimigos aqui do banho do chaval porque ele é Isir ele é Isir então pronto vai dar merda agora deleita-te com o esplendor de Asgard é uma visão rara para forasteiros especialmente gigantes sim porque não roubar tudo o que não está preso ao chão isso certamente vai impressionar os teus anfitriores mas o que é que foi chaval é mais uma caçada no focinho arrabendo contigo pergunta o que quer de uma vez como se sabe que tenho perguntas é o meu trabalho pergunta-se qual é o seu trabalho? eu protejo o reino que adoro de serilhos e acha que eu trago serilhos? acabou de me conhecer e já vi que anseias por provares o que vales demasiado provavelmente porque tens alguma figura parental ofuscante que nunca consegues satisfazer bom palpite também aposto que és desrespeitoso presunçoso e impulsivo não me conhece de todo eu ajudo as pessoas ah estás aqui para ajudar pessoas? hum não não tu estás aqui para te ajudares a ti próprio para manipulares e mentires até teres o que queres chaval não está errado a tua voz deve ter engrossado enquanto escalavas a muralha mas já tens uma albinha depravada tu és caos hum fato estiloso de arqueiro eu vejo a tua boca a mexer se vejo cidades a arder nada de bom vai acontecer por estar sem asgar dito isto se estás aqui para ajudar o pai de todos e não tens intenções de o trair creio que isso faz de nós aliados gul top é puro quem é que adora o dono? quem é que adora o dono? uau é quase tão impressionante como baldur domar um dragão baldur teve o luxo de não ter de se importar se era queimado ou não eu antecipo-me a eles domino-os de forma justa oh eles são todos deuses Aysir? o quê? achas que todos os Aysir são deuses? mas Skjolder disse-me que somos ah bem se Skjolder te disse claramente seja lá quem for essa pessoa é autoridade em deuses Aysir não deuses Aysir com quem estás a falar agora não sabes literalmente nada sobre a nossa cultura pois não eu sei muitas coisas sei que um gigante construiu a muralha e a dragões construiu a muralha que mantém os gigantes de longe? Marimfur filho de Talmur sei a história toda a sério? eu realmente mal posso esperar por me contares a versão revisionista da história arquitetónica de Asgard o que será? o que será? o que será? o que será? cara de ser ostentado emerge quando chega a altura certa não concordas? Capacete Trouxe-vos um boneco de trem Não íamos ter com Odin? Sabes, o problema é que tens medo Portanto, não te vou deixar chegar perto do pai de Deus Isso é o teu mal especial Hilariante Muito bem Não se preocupe em coisas Todas as outras em casa Cabrão Isto foi aborrecido, adivinha quem vem agora? Quer mesmo deixar o pai de todos à espera? A parte engraçada é que sim, quero mesmo Sim, quero mesmo muito De facto Não és tu que vens? Como é que ele faz aquilo? Cabrão Não me vai impedir de ver Odin Tu me vais vê-lo Da tua campa O quê? Isto nem sequer faz sentido Mas como é que a gente vai dar aqui uma tarefa? Não passou nem pé Uau Tenho de dizer, Loki Estou profundamente pouco impressionado Era melhor que não te levantasses Que pena Que pena Claro, gostas ou não Ele é convidado Do pai de todos Bem me parecia que cheirava algo Dá mais um passo e não vais gostar como isto acaba A sério? E como tencionas tu travar-me? Olha-me nos olhos Diz-me-me tu Vai dar merda É És um homem doentio Loki Chegaste Que grande Honra É, é Estou a ver que já conheces de Himdall Elementos para mim O rapaz É um falso pai de todos Este jovem Que é meu convidado Está coberto de lama Quero explicar? Hum Ele tenciona traí-lo Hum É verdade, Loki És um pequeno trapaceiro? Ah Estou só a meter-me contigo Claro que tenciona trair-me Himdall Porque que outra razão viria? Não lhe dei razão nenhuma para confiar em mim? Para já Mas ele tem perguntas muito importantes E eu tenho tantas respostas para ele O que estás aí a fazer? Hum Ainda tem a ferida do Kratos na barriga E tu vai-te limpar Mas pai de todos Se há o ato Himdall, podes acalmar-te? Tensionavas matar-me assim que me visses? Vês? O que foi? A resposta não te bastou? Vai-te embora Ei Me põe-te no... Palhaço Quem me dá-lhe trapaceiro? É difícil, eu sei É muito perspicaz mas Às vezes esquece-se de pensar Sabes? Olha, tenho de ir a um versículo Olha, tenho de ir a um versículo Olha, tenho de ir a um versículo Mas tu... Tu és curioso Tens em mente a verba Isso é importante Risto Nisto Continuem Finjam que não estou aqui Para ser sincero contigo, Loki Tens sorte Para a melhor oferta ainda estar de pé depois de soltares-te ir Mas acho que passar tempo com ele é castigo suficiente, não? Ao menos Mimir nunca perdeu o sentido de humor Mas olha, isso agora é passado Eu gosto de me focar no futuro Ei, ei, ei Quero os treinados Não decapitados Abaixo do pescoço, sim? É mesmo isso que vocês fazem quando eu não estou aqui? Pai de todos Rainha Gnar Os Ainariar estão prontos para a sua venção É por isso que estou aqui, não é? Parece que há uma nova rainha das Valkyrias Os Ainariar são bons soldados Mas costumam chegar de Valhalla um pouco confusos Faço o que posso por eles Ajudo-os a lembrarem-se de quem foram em vida Isso é importante, não achas? Ter uma identidade Dá significado às coisas Mundo de novo Rodgar Mundo de novo Cur Mundo de novo Janna Pronto, próximo a partir Como que eles foram? Ah, ótimo, são para ele Dizem-me que és um leitor ávido São apenas umas coisinhas da minha coleção pessoal Obrigado Yergan, é bom que este cheiro não seja de cogumelos Olhe, eu agradeço a sua proposta Mas não tenho bem a certeza do que espera de mim Por agora estás só a visitar, Loki Um passo de cada vez Fosse aí, caro Mas, com todo o respeito, tenho de lhe dizer Que vim para estudar, não para servir A última coisa de que preciso é de mais um servente Preciso de alguém com motivação, com curiosidade Alguém que tome a iniciativa Tem bom aspecto És de fado? Mas porquê eu? Porque sou meio gigante? Grande coisa, Thor também é Erland, tenta não adormecer Por mim? Está bem, mas... Olhe, não penses demasiado nisto Tenho um projeto que acho que te pode interessar Nem sei o que dizer Uma grande oportunidade de aprendizagem Para ambos Então e a minha família E os meus amigos Tenho de saber que ninguém vai ser magoado Porque haveria de magoar alguém Se bem te lembras Desde o início que só peço tréguas Mentiroso Já cá estás Para-te de preocupar Vai correr tudo bem Estamos a chegar ao teu quarto O meu quarto? Sim É já aqui Estás à vontade para ir e vir Leva o que precisares e explorar à vontade Não és meu prisioneiro E acima de tudo Eu não sou o teu pai Pai de todos Há uma situação que requer a sua atenção Sif Não destas boas-vindas ao nosso novo hóspede Cumprimento a Loki É ele? Aqui Na nossa casa Que bom A minha diplomata Está tudo bem, o novo Midgard? Os refugiados estão bem O problema é com os anões O dito cujo está de volta Há sempre qualquer coisa Ouçou os livros Temos de fazer outra paragem Está bem Há sempre qualquer coisa Pronto, estou aqui Onde está ele? Ele está ali mesmo Pai de todos, senhor Olha Chefe Há quanto tempo Qual é o problema agora? Não há problema Se estiver a tentar fabricar armadilhas letais voláteis Aprovei pessoalmente estes planos E há bastante tempo Devo acrescentar Hoje acordaste com a vontade De ser uma pedra no meu sapato Quem é o miúdo? Está a treinar carteiristas? Sabes que mais, Durlin? Trezandas a hidromel barato E essa é de longe a tua característica mais entrenecedora Agora ouçam bem Quem fala sou eu A vossa economia inteira Quero que saibam que confio em vós Confio que me consigam entregar as máquinas que me prometeram A tempo Dentro do orçamento E claro, em segurança Os anões nunca me desiludiram E não vão começar agora Certo? Ótimo Mas o Durlin não nos reconheceu Como é que é possível? Muito bem, filho Eu vou deixar de despeço Quando estiveres pronto para trabalhar E começar a obter respostas Vem ter ao meu escritório Ao fundo do corredor Ah, e podes ir buscar a mamuda do Ropar Verifico o Ropar antes de visitar o escritório do Odin Armadura fabricada pelos ferrares de Asgard e ajustada perfeitamente para Loki É lá Podia experimentar este Pelo menos tem menos lama Boa Uau Isto vai dar jeito Está bem equipado O que é que precisa de atenção? Temos aqui um Arca e Sir Um Arca digno de um Príncipe de Asgard E dá para melhorar Só que agora não temos mais nada Aqui um Acessório Fortificação Imprudente E é só isto, não é? Do Abol Sónico Todos os danos infeligidos são aumentados Enquanto as flechas rúnicas estão esgotadas Os melhoramentos aumentam os danos infeligidos por este efeito Esta pedra do sol polida palpita com uma Ficada Sacode, só cabelos Que mal das mulheres Só cabelos para todo lado Sacode Esta pedra do sol polida E já não tens mais nada para fazer E não temos mais nada Não Uau Loki, não é? Devo admitir que aprecio a ironia disto Este era o quarto dele Dele? Do meu irmão Do teu irmão? Modi Ah O teu irmão A sério? Eu não fazia ideia Aham E agora é teu Aproveita Trutor Zotir Não te preocupes A fasquia que ele deixou é bem baixa Até girinha a chavala Mas daí tentar-me matar? Estamos melhor sem ele Loki Acredita Vem comigo Agora te conheci Já conheci Não te esqueças da espada Alguém Há de limpar Ah ok Obrigado Talvez ao meu quarto Estragas-me tudo E está-se bem Então Que tipo de espada é essa? É nova E única O meu pai deu-me para usar nos treinos de Valkyria Estás a treinar para Valkyria? Tens tempo para falar disso Eu ia agora para o grande salão Mas se precisares de trabalhar O escritório do avô é no final das escadas O escritório do avô? Então olha Quando a gente acabar A gente está aquele passeio Que é para Estás-me a entender? Muito bem Vem dizer olá quando voltares Ah fica descansada Eu pago o jantar Vemo-nos mais logo Sim sim pago o jantar E o hotel Não me vês a assinar E a dizer que sim Que compreendo Eu Sim Sim muito bem Sabes isto és tu a não me deixar falar Não Rouguinho Eu não preciso de limpar os ouvidos Preciso que pares De granjenar E que aceites a resposta que sabes Que te vou dar Eu estava só A olhar para isto Essa velharia? Eu tenho isso desde Quem se lembra? Tu tens nome? Ingrid A sério? Sim porque não Leva Se gostas assim tanto A sério? Considera Há uma regalida o trabalho Obrigado A sério A sério Obrigado E ainda dizem que eu sou o vilão Anda vamos passear Quando o teu pai te apanhar Não tens de que ir Todos me interpretam mal Achas que é a guerra que me motiva Ou o poder Ou a riqueza? Não Nunca foi Sabes o que me motiva mesmo? O que realmente quero? Quero respostas Tal como tu Sabes? Para os mortais é fácil Quando se deparam com as grandes questões da vida Viram-se para nós Para lhes darmos um propósito Conforto divino Já percebemos que isso é uma farsa Mas quando nós temos perguntas Por que estamos aqui? Para dar propósito aos mortais Enquanto vivemos sem nenhum? Não Somos mais do que isso E eu descobri algo que o prova O que? Por exemplo? Fala velho É o que me motiva Também sentes, não é? Parece Conhecimento Verdade Toda a verdade Todas as respostas Podíamos descobrir porque estamos aqui E aprender a mudar o nosso destino Travar o Ragnarok de vez, se calhar Salvar as pessoas que amamos Como? Eu era um jovem deus Quando encontrei isto Passei vidas inteiras a estudar Segui todas as pistas Até aos respectivos becos sem saída À procura Até finalmente desenterrar isto Estás a ver? Partilham a mesma energia mística Abriu uma brecha? Não podemos só espreitar? Eu não o recomendaria Por que é que a máscara está partida? Consegues ler o que está escrito? Está a dizer Vai tomar na peida Não são línguas dos nove reinos Fumegar Fumegar é fume Porque se é uma pista Eu sei o que significa O que significa? Continua a trabalhar comigo E descobrirás Não tens de matar ninguém Não tens de trair o teu pai Nem é ti mesmo Fala Sei que sentiste o mesmo que eu As respostas estão ali Vamos buscá-las Quer dizer Traduziste esta língua Como se não fosse nada Se eu o ajudar O que se segue? Thor! Vem cá abaixo! Vai, doutor Para com isso! O que se segue é ir atrás disto? Leve isto E este corpo lento furtivo E vê para onde te leva Não prometo nada Desparate Boa caçada E tu? Não sejas bruto com ele Ouviste? Uau! Muspelim O resto da máscara está aqui Foi onde o pai de todos nos deixou O que é que achas? Tu, pega nisso e faz o teu trabalho Então, para onde vamos? Como queres que eu saiba? Foda-se O pai de todos acha que sabes o que estás a fazer Por isso, falo A máscara está calibrada para o objetivo de Atreus E emite luz quando ele estiver no caminho certo Que estranho Bem, parece que temos de atravessar esta pedra Eu ia tratar disto Com esses bracinhos Vamos ver o bloco e o seu palito brilhante consegue fazer Uau, Ingrid Bom de golpe Que estranho O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O-Oo O.O!O.O.O.OO Para onde devemos ir agora? Vou ver Ali em cima, parece haver uma espécie de terraço que podemos alcançar Se nós... Então Não pode agarrar nas pessoas dessa maneira? Bem, o que mais poderia fazer? Atirar-te Bem jogado Ouvi a mal que te sou Bem jogado Este é para ti Já uso as flechas Vá em cima, flechas, agora Agora Sabes, já recebi o pagamento de sangue do teu pai devido ao que aconteceu aos meus filhos Mas não recebi o teu... É isso O que quer dizer? Não é tarde, não podemos fazer escurar mais pouco Por falar disso Mascara Certo É para aqui Temos de atravessar aquelas pedras Vai É, pode... Sim, isso Imagina só Imagina só O que isto faz aos ossos Quero falar Quero falar de pagamentos de sangue E os gigantes que matou Eles eram a minha família Talmur Arangnir Eles também eram a sua gente Os gigantes eram uma praga dos nove reinos E eu deleitei-me Com cada uma dessas mortes Vamos mudar de assunto Então, hum... Da última vez que eu e o meu pai estivemos aqui Completámos todos os testes de surta Acha que seria capaz... Não me manipule Mas quem é que está-te a manipular, velho? Eu estou em barro O que faz-me lembrar do The Last of Us As voltas que este jogo foi dar Eu nem sei o que dizer Sinceramente Nem o Thor tem grandes palavras Não, falhado Ouve... O Modi tinha alguns problemas Mas era meu filho E a única razão Por a qual ainda não te desfiz É por causa desse pedaço de madeira perdido Olhe... Claramente nenhum de nós Consegue completar esta missão sozinho E eu quero impressionar o pai de todos Tanto quanto o Thor Não tem de gostar de mim Mas... Vamos ter de confiar um no outro Só... Um pouco Confiar, é? Tão fácil... De forma geral Não lhes das mal Mas acho que falta a agradeção Está a vontade para a minha Thor Isto sou eu a confiar em ti Boa Bele truque Então, para onde é que a máscara tens para ir? Está ali É para ai É para ai Talvez não vêes, otário Também É para ai O que é isso? tá parou, tá, que é minha cara. Então, mas onde é que vai a máscara? Então, mas onde é que vai a máscara? Não se diga para irmos por aqui O caminho não pode ser este Agora parti isto Sinceramente não estou a perceber A máscara está a puxar para aqui Temos de encontrar uma forma de descer Certo Eu não o estava a manipular Já agora Os testes são divertidos Nunca se diverte? É tão diferente da sua filha Ela parecia... Vem ver isto O que é que tu estás? Quando estiveres pronto Dormes que... Espera... O altar de Schurter? Não morrestes aí Pois não? Bem, por enquanto não Não Mas estava a pensar... Bem, esse é o teu problema Os testes são depois do precipício Podia ser uma atividade para fazer o bom período Primeiro de dizer por isto Vá lá, Thor Esperimento O que é que tem a perder? O que é que tem a perder? O que é que tem a perder? Pois está bem Pensem lá Já está cansado? Nem um pouco Um outro? Preocupado Nem um pouco Não é fácil É Outro Ogre? Ai... Talvez esteja um pouco frio Não precisava aqui de uma ajudinha Como podemos compter Basta voltar No Não Não Não, não. O pai de todos esperou centenas de invernos. Pode esperar um pouco mais. É divertido. Está bem. Não saias daqui. Sim, Thor. É divertido. Está bem. O que é que ele vai? Isto deve ocupá-lo durante algum tempo. Espero eu. Vá lá. Vê-me luta. Agora tenho de chegar ao altar. E como é que pensas chegar ao altar? Thor continua ocupado. E é ir para o altar. E onde é que é o altar já agora? Ah, ali. Isto vai dar merda. Dá grossa. Olha agora. E onde saem estas coisas? Tu sabes de onde saem. Tem que ter parado. Estão não se apanhar para não. Muito bem. Vamos embora. Sacode. Precisamos de apanhar isto também. Estão não me muito bem. Tem mais um altar não. O quê? O quê? O quê? O quê? O que é que estás aqui a fazer? Uma miúda não pode visitar um altar quando quer. Vieste pelo berlinde de Surter? Talvez. Andas à procura de mais berlindes gigantes? Sabes o que isto parece, certo? A história da vida de uma pessoa do nosso povo? E também um armário? Não, parece mesmo alguém a desafiar o destino. A pergunta é, o que estás a fazer aqui? Reescreva a minha história. Odin, deu-te isso? Não, bem, sim deu, mas não é... Não estou a trabalhar para ele. Nunca lhe diria nada sobre pau-ferro, se é isso que te preocupa. E definitivamente não sirvo. Foi o que a profecia disse, não é? Tenho um berlinde para encontrar. Podes ajudar-me, se quiseres. Está bem. Mas de certeza que queres quebrar as regras assim? Não há nenhuma profecia sobre tu colecionares berlindes. Os nossos finais ainda não foram escritos, pois não? Vamos lá, campeão. Oh, ora viva! Uma espada consciente. Mais um berlino. É de surta. Mas não tem uma alma. Então ele ainda anda por aí. Há pouco mencionaste que os gigantes partiram. Alguma vez pensas neles? Constantemente. Estão longe daqui. Longe de Odin e de Thor. Mas pergunto-me para que terras foram? Que mares atravessaram? Porquê? Quero encontrá-los. Vou salvar o meu pai e depois vou encontrá-los. Está a começar. Quem é? Não é surta, de certeza. Olha para aquele gelo todo. Sinmara. Acho que nunca ouvi falar dela. E aqui vem surta. Bem, deve ter sido cá um combate. Sim, até... deixar de ser. Eles pararam de lutar? Ah, não, não, não. Olha, é porque estavam a lutar juntos. Até parece que se tornaram amigos. Ah, muito amigos. Eles estão a... Sim. Estão mesmo. Ah, bem, isso é... Bom para eles. Mas parece que o... Hum... Amor os fundiu e tornaram-se numa espécie de criatura gigante. Ragnarok. E depois? Ragnarok que destrói Asgard. Pois. Eu vi isso no altar de goroa. Bem. Isto foi... Qualquer coisa? Ah, olha. Lembra esta serpente a quem demos a alma? Não é ela que vai esquecer. Eu via. Está a ficar... Maior. Mais... Depressa do que é normal. Sim. Tinha o pressentimento de que isso ia acontecer. Hum. Eu vou ficar aqui. Não quero que o teu... Amigo... Veja uma gigante que não matou. Claro. Mas... Tem cuidado. Por favor. Tu também Loki. Ah. Um abraço. É Ingrid. Achas que Thor morreu? Mas... Nu... zę ofizer. Mesmo de ser... VB. Não... 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 Será que é para aqui? Eu e o meu pai visitámos isto na última vez que estivemos em Muspelim. Parece que foi há uma eternidade. Muspelim. 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 Nem acreditas na quantidade de coisas destas que batei agora. Foi glorioso. Acho que tens razão que Trude ia adorar. Ao menos ia dar-se melhor do que tu. Quebrão! 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 Fica suscato! Paz, porra, e a nível 5? Bem jogado. Podia ter feito isto a qualquer altura. Parecia estar a aguentar-te bem sozinho. Estava a confiar em ti. Então, é para onde? Deixa-me ver. Mas também é para aqui, não é? Não. Estou aqui com um banco de caraças. A máscara tem alguma coisa a dizer? Agora vê a máscara. Parece que temos de atravessar o portão. Thor? Isto não é emplacemente. É mesmo divino. O Thor é divino. Podes creer que sou? E eu também sou. E vai dar uma acercada aqui. É aqui. É este o sítio. Bem, onde está? Na lava? Não sei. Não! Ah! Raios! Uma dica. Enfiar a mão na lava nunca vai saber bem. Ah, não estava a pensar. Boa. É melhor assim. Muito bem. Vamos sair daqui. Ah... Loki. Não me volves a tentar manipular. Não me desgosto de ti. Mas não deixas de ser um gigante e também me deleitarei se te matar. O que fizeste? Loki. A fenda está mais brilhante. Olha, conseguiste. Olha, uma das parazes já está completa. Dá para ler toda. Mas não o consegues traduzir? Ainda não. Sabes, eu tenho uma teoria. Acho que se encontrarmos o resto disto, podemos usá-lo para olhar para isso. Sem, pronto, perder um olho ou alguém de pior. Vejam só. Fazemos uma boa equipa. Não é? Não é? Não fazemos uma bela de uma equipa? Tal como tu, Ibaldor. Vocês comportaram-se? Ah! Thor foi ótimo. Aprendi muito com ele. Aprendeste alguma coisa com ele? A sério? Ha, ha, ha. Muito bem. O que ensinaste ao miúdo? Nada. O que é que lhe poderia ensinar? Exato. Ah! Perguntava-me onde estava isso. Na verdade, tinha uma ideia bastante boa. Não daste ideias? Não sei muito bem por que motivo vinha a Asgard. Mas agora percebo que não. Foi para espiar. Preciso que saiba que pode confiar em mim. E que se o vou ajudar a chegar ao âmago disto, tenho de conseguir confiar em si. E a confiança ganha-se. Eu entendo. Toma isto, e decifra o resto. Caso decidas, ficar. Vai ter de me dizer do que é que anda à procura. Traduz isso, e eu conto tudo. E neste meu jovem, podes confiar em mim. Eu não estou a curtir muito esta situação, mas pronto. Diga-me, é sempre assim tão duro com Thor? Parece que está zangado com ele, ou algo assim. Ah, isto vai ser intermitido. Vai fazer perguntas pessoais. Não, eu entendo. Mas não é nada disso. É... Bem... Para ser sincero, é a única língua que ele entende. Estou a falar a sério. Tenta ser simpático com ele, e vê onde isso te leva. Aquilo não é um instrumento grego? Será que ia ser um... Uma pedra da lua com fluxos e refluxos de poder único. Tenta ser simpático. Olha aqui. Aqueles quadros. Toda a merda que a gente encontra está aqui. Então... Em relação à espada, Ingrid é o nome da Alma dentro dela? Não percebo porque é que não a consigo ouvir. Alma? Quem é que falou a... Olha filho. Queres um conselho? É melhor que ninguém te apanhe a falares com a tua espada. Está bem? Dá mau aspeto. Quer dizer... Fala quem fala com corvos. Não é? Está até amanhã. Muito bem. Vamos lá, Rogin. Ainda vamos é de saco. Então andamos a roubar isto tudo. E vamos ficar por aqui neste episódio. Ok meus amigos. Espero que tenham gostado. Amanhã já sabem como é que é. Às 12 vamos ter Gotham Knights. E depois às 18 vamos ter nada mais nada menos do que o novo episódio de God of for Ragnarok. Ok meus amigos. Aqui com vocês foi o Ruben Alves Bica. Até a próxima. E fui. Obrigado. Haha.